GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Eita porrazão! Esse Alex Magrini é ao vivo! Vamos tocar porra no meio do mundo! Tava tudo bem quando eu batia 100 reais E era o último voo Quando olhei pro lado eu quase caí no cavalo E era só como foi, vai dar cair, pois era o voo E agora como eu fico, pede minha namorada pra uma que eu rio E aí, pois era o voo, agora como eu fico, pede minha namorada pra uma que eu rio Tava quejado eu aceito, só não posso ficar sem você Até meu cavalo é frio E pera em Giriti E mulher de motel Até meu cavalo é frio E pera em Giriti E mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em Tiriti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em Tiriti e mulher de motel Bora meu parceiro pra cá, Esporte News Bora meu parceiro Zé Menino Barmas Bar Hudson Sandé, Bruno Amídia Paredinha, pé de cara, meu parceiro Jaiudo Tava tudo bem quando eu batia a senha E era o último humor Quando olhei pro lado eu quase caí do cavalo E veja só como foi, vai pra cair, pois era o boi E agora com meu pico, pede minha namorada pra um maqueiro rico E aí, pois era o boi, agora com meu pico Pede minha namorada pra um maqueiro rico Na maquiagem eu aceito perfeito Só não posso ficar sem você Até meu cavalo é fiel De pera em Tiriti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel De pera em Tiriti e mulher de motel Agora meu parceiro Jeto Paredão Paredão Malfiado, meu parceiro Dudu Agora meu parceiro Bem, pintura, som, como Timos Paredinho do Norado, Renato Mix Estúdio Crença Paredão Biasco Mas Mateus Eita porrozão Paredão do meu parceiro Tiquinho Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Sinto o salário até do cheiro Daquele perfume que você usava Eu se acabando a chubatu E vou impregnado dentro da minha casa Faz o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E só chorar bebendo Alguém me avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E só chorar bebendo Alguém me avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alacademia Pilates na Sema Meu parceiro Vaguinho da Sani Que me se desce A do nosso Deus Paredinho do meu amigo no lado do dia cedo Sinto o salário até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô se acabando a chubatu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E só chorar bebendo Alguém me avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E só chorar bebendo Alguém me avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Merca de alacação Lá em Portiletama Meu parceiro Caíco Ola do Design Meu parceiro Quiminho C3 Alonso C3 Fael C3 Oeste Amorim de Vogações Meu parceiro Ronisson de Itaú Cadê Zinho da Mídia Lá de Itaú Vida de solteiro Tô desmantelado com dinheiro no bolso Prato por prato Vida de solteiro É só uma atimação Vem vindo nas vaquejadas Vem não vou cair no chão Meu parceiro Bido Tá reglês Meu parceiro Marcelo Gugel Olha minha vida agora é Muito desmantelado Todo dia na cachaça Criando desapego Já tão me chamando de dono da condição Eu comecei na sexta até hoje Não pare não Gosto de vaquejada Mas não sou vaquejou Com uma mulherada gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Alex bilionário Tocando no paredão Gosto de vaquejada Mas não sou vaquejou Com uma mulherada gastando muito dinheiro Eu tô vivendo Vida de patrão Alex bilionário Tocando no paredão Vida de solteiro Todos patelados com dinheiro no bolso Vida de solteiro É só uma animação Vivido nas vaquejadas Vivido Vou cair no chão Parque José Dragilino Meu parceiro Vila Parque Samuel Lás Neto Meu parceiro Fabinho Olha minha vida agora é Muito desmantelado Todo dia na cachaça Criando desapego Já tão me chamando de dono da condição Eu comecei na sexta até hoje Não parei não Gosto de vaquejada Mas não sou vaquejou Com uma mulherada gastando muito dinheiro Eu tô vivendo Vida de patrão Alex bilionário Tocando no paredão Gosto de vaquejada Mas não sou vaquejou Com uma mulherada gastando muito dinheiro Eu tô vivendo Vida de patrão Com Alex bilionário Tocando no paredão Vida de solteiro Eu tô desmantelado Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só uma animação Vivendo nas vaquejadas Vivendo um banca aí no chão Vida de solteiro Todos matelados Com dinheiro no bolso De quatro por quatro Vida de solteiro É só uma animação Vivendo nas vaquejadas Vivendo um banca aí no chão Meu parceiro Luciano Divulgações Os boizinhos da Nidia Renato Mix Gêmeo da Nidia Varedão Posto Pessoa Varedão do Hulk Varedinho do Thiago Sou Varedinho sem noção Do meu parceiro Jorge Vão Varedão Pimbozo Varedinho da Forrozão Bota um abraço especial Meu parceiro Pindoba Alô Tom Alô meu parceiro Zizi Galera do Placar Esporte Pista De São Paulo Turma boa de São Paulo Meu parceiro Zé Menino Bahamas Meu parceiro Hudson Cedês Isaia Cedês Meu parceiro Heberson Divulgações Manda um abraço especial Meu parceiro Isaia Divulgações Meu parceiro Bruno da Nidia Varedinho é peticana Meu parceiro Jair Du do Paredão Varedão mal criado Meu parceiro Du Esse Alex A gana ao vivo Varedinho do meu parceiro Ronato Varedão de Asmas Matheus Varedão do Tiquinho Meu parceiro Quênio Pinturas Som Automotivo Varedão das Novinhas Varedão Coringa Meu parceiro Mazerop Loco todo sertão Equipe Meninos do interior Meu parceiro Jorge Vão da Paredinha Sem noção Paredão LD Alimentos Meu parceiro João Paulo do Espetinho Tiegão do Churrasco lá de Alto Santo Meu parceiro Rony Son Lali Itaú Melancia Motos Meu parceiro Dedezinho da Mídia Anderson Mix Renato Mix Estudo Cresça Boteco do Madruga Em Pão do Serro E o DR Produções Netinho Son TJ Riquelme Tiago David Divulgações lá de Pereira Um abraço especial Pro meu parceiro Doutor Ricardo E aquele sério Oficina Nossa Senhora Aparecida no meu parceiro Neto Espetindo meu amigo César Baiano E acima Meu parceiro João Paulo